A todo mundo eu tô oficina Perguntando tudo bem Eu tenho um coração vazio Viva sim, adapta o seu Sabe a cantar também A todo mundo eu tô oficina Perguntando tudo bem Eu tenho um coração vazio Viva sim, adapta o seu Sabe a cantar também Tu que andas pelo mundo Sabe a... Tu que tanto já voou Sabe a... Tu que cantas passarinho Sabe a... Alivia minha dor Sabe a... Tenho pena teu Sabe a... Diz por favor Sabe a... Tu que cantas passarinho Sabe a... Alivia minha dor Sabe a... Tenho pena teu Sabe a... Sabe a... Sabia... Alivia minha dor Sabe a... Ah... A todo mundo eu tô oficina Perguntando tudo bem Eu tenho um coração vazio Viva sim, adapta o seu Sabe a... Alivia minha dor Sabe a... A todo mundo eu tô oficina Perguntando tudo bem Eu tenho um coração vazio Viva sim, adapta o seu Sabe a... Alivia minha dor Sabe a... Alivia minha dor Sabe a... Tu que tantos avôs Sabe a... Tu que cantas passarinho Sabe a... Alivia minha dor Sabe a... Tem pena teu Sabe a... Diz por favor Sabe a... Tu que cantas passarinho Sabe a... Alivia minha dor Sabe a... Tem pena teu Sabe a... Diz por favor Sabe a... Tu que cantas passarinho Sabe a... Alivia minha dor Sabe a... Tem pena teu Sabe a... Diz por favor Sabe a... Tu que cantas passarinho Sabe a... Alivia minha dor Sabe a... Alivia minha dor Oh, beleza, hein? Parece que eu tô lá na Paraíba Com ele carne de vó Alivia minha dor O ser de lá Acertar por isto mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer Sinto rezo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como reza esgarrada Nessa multidão Ganhada caminhando a isso O ser de lá Não acertar por isso mesmo Não gostou de que a memória Não sei como é sempre o teu reino Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como resgarrada Nesta multidão Coiada caminhando a êxodo 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 Quem sabe canta, vamos lá Que falta eu sinto de um Deus a vocês Que falta que faça um chocó Mas como eu não perdi Que eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que é lá e o meu sofrer Eu só quero um amigo Você tá assim que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um Deus a vocês Que falta eu sinto de um Deus a vocês Que falta me faz um chocó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que é lá e o meu sofrer Puxa dó pra mim No meu reino assim E alegre o meu viver Parece que tá com mal de imparço Eu só quero um amor Que é lá e o meu sofrer Puxa dó pra mim No meu jeito assim E alegre o meu viver Eu só quero um amor 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 Olha pra aquele balão de chico Que lá no céu vai surgir Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava a sua festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar E o chão de baião no salão E no terreiro do teu olhar O rio incendiou meu coração Viva São João! Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava a sua festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar E o chão de baião no salão E no terreiro do teu olhar O rio incendiou meu coração Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir flotar Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir flotar A fogueira está queimando O balão está subindo Antônio estava chorando Ele estava sorrindo E no fim desta história E no fim desta história Ao apagar-se a fogueira João Antônio soupira João Antônio está no pecado E caiu na bereneira Pula fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fonteira já queimou o meu amor Olha a cobra Ei, arraia do shopping, arraia da livraria Pula a fogueira, ioiô Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fonteira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ioiô Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fonteira já queimou o meu amor Ei, rapazes saí da quadrilha faz um mês Estão contratados pela Globo, hein? Olha que a fonteira já queimou o meu amor Olha que a fonteira já queimou o meu amor Olha que a fonteira já queimou o meu amor Isso aqui tá bom demais Olha que a fonteira já queimou o meu amor Vou me perder, me afogar, meu amor Vou desportar, me não cruzar desse calor Me agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto desta animação Olha que a fonteira já queimou o meu amor Olha que a fonteira já queimou o meu amor Olha que a fonteira já queimou o meu amor Olha que a fonteira já queimou o meu amor Olha que a fonteira já queimou o meu amor Olha que a fonteira já queimou o meu amor Olha que a fonteira já queimou o meu amor Olha que a fonteira já queimou o meu amor Olha que a fonteira já queimou o meu amor Quem é rico mora na praia, não tem onde morar Quem não chora dorme com pão, mas quem tem nome joga pra dar no ar O tempo do mundo, tudo escuro na memória, o tempo é quente e o dragão é morar Vamos embora de repente, vamos embora de repente, vamos embora de repente, vamos pra frente e pra dar no ar Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrependa, é que as velhas vão cantar É beleza, hein? Muito bom tocar aqui, rapaz, eu fico muito suado, mas é bom que é pra falar Eu tocava o dia inteiro, eu me ensino o dia aqui Estou de volta no meio da cocheira Prazer, amada, bastante saudade Querer sorrisos e ser um abraço para aliviar Eu traçado toda esta minha vontade Que bom poder estar contigo de luz Roçando o seu corpo, fechando o seu Pra mim, tu és a estrela Mas liga, teus olhos me perdem Fascina, rapaz, que eu gosto de ter É duro ficar, se você me me põe Parece que vão um pedaço de mim Na hora de entreguiçar Parece que vão mergulhar Na felicidade sem fim E aí E aí E aí E aí E aí Vixe Parece que nós estamos no estúdio de gravação aqui, rapaz Tá perfeito, hein? Caiu até suor no olho, não tô aguentando Fica no véio, cai suor no olho da costa Anda, machista Anda, machista Lá, 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 lá... Se a gente lê, dá só por lembrar O amor de um dia a gente Saudade Tanto é que assim é pronto O cabra se aconfessou E é pouco sem saber Pois não sofreu Porém Se a gente vive a sonhar Se alguém que se deseja rever Saudade, então se arrepiou Eu digo isso que eu vou E ver o medo a sofrer Ai, quem me tenta roubar Os braços do meu chão Saudade assim, faz o ver Amada aqui, beijo bom Mas ninguém pode dizer E me fico triste a chorar Saudade, meu remédio é cagar Saudade, meu remédio é cagar Obrigado Ai, quem me der a vontade da surdo me chora Saudade assim faz doer, amarra que nem xilhó Mas ninguém pode dizer que eu me pergunto a chorar Saudade meu é Belém, é cantar Saudade meu é Belém, é cantar Lá, 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 lá... Pra apresentar pra você, sozinho na percussão Na palma, na palma, na palma O caba tá bolesta O caba tá enfiado no cão Ixi, vai acabar com a mão, hein? Com vocês, Zé da Paraíba! Com vocês, Zé da Paraíba! Com vocês, machino no violão! Com vocês, Zé da Paraíba! 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 Zé da Paraíba! Com vocês, 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 Zé da Paraíba! Obrigado, gente, por fazer a saideira. Muito obrigado, obrigado, pessoal.